MÚSICA Solta, solta Que tu... Você sabe porque que eu fiz de garota em botar um ovo? Porque desse ovo aqui, eu vou dar comida pra cobra Vai ser alimentação da cobra Faz assim, grita, duas mãos um Fica de coca agora, de coca Não tem medo não heim Quando ela tem vindo, aí eu vou hipnotizar ela Vamos trazer a cobra cá e dar comida pra cobra E a voz repetir minha cena da culpa bem alta heim E pilotindo, repete Cobra, cobraite Vem rastejando E dá uma linguada no meu ovo É no ovo aqui, gente É que a cobra lamba o ovo, menina Você não sabia não? A cobra lamba o ovo Então peraí, o pessoal está de sacanagem Vou fazer melhor, vou mudar Eu vou pegar aqui esse ovo Eu vou jogar pra cima Ele vai sumir e vai aparecer um pinto E só ficar com raiva Vai aparecer uma galinha Quem fala pra onde vai o ovo, eu pago 20 reais na mão Olha aqui, ó E é pra todo mundo ver, negócio esconder não O primeiro que falar é ganhar os 20 É um, é dois, é três e já Vem no saco não, meu irmão Não vai dar assim não Que miserável ganhou os 20 Ganhou, teve que pagar, meu ovo tem que ser honra Pega o ovo aqui pra não cair, que eu vou pegar seu dinheiro ali Pega aí Nada de um lado Nada de um lado Meio do lugar não sai, ó Olha aqui o ovo, ó É com a mão esquerda que pega Oi, mestre Mas esse ovo só suma de longe Eu não posso mostrar a todo mundo, né? Uma pessoa, deixa eu ver Nossa Não tem medo não, minha filha Você sabe o que é que você tem que correr de droga Do que não presta Que é cultura Olha bem Aqui, meu filho, dá uma olhada A ilusão tão grande que a gente só mete a mão, ó E pega o ovo, ó Agora olha o pinto Quer ver? Parou de dizer que é truque Eu vou lançar um desafio pra vocês aí Vocês aí Querem o pinto de que cor? Pra 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 Isso aqui não é um pinto, não é um urubu não, minha filha Aí lá vai Eu sei que é Já é Ei, só um minutinho Eu sei que é Eu vou fazer o pintinho amarelinho É a segunda vez que nós dois se encontra Eu vou fazer o pintinho amarelinho 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 Obrigado por assistir.